Bom, tô eu e meu moleque aqui, dá oi filho Fala oi, fala aí galera Pra abrir, minha bike nova lá atrás Você viu a bike nova filho? Tá na caixa lá atrás? Você nem viu a caixa? A bicicleta tá montada lá atrás, você nem viu? A CIDADE NO BRASIL Aí ó, meu modelo Tá vendo? Diz o Harrison que isso quer dizer que eu tenho moral lá na trega A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, o negócio legal da bike é que ela já vem com o selante Já vem com o selante de pneu Já pra você botar o pneu tubeless E esse daqui deve ser desse sem amônia, né Harrison? É, não tá com feio? É Imagino que sim É desses mais topzão E aí, o que mais tem aqui? Aqui tem o carregador do AXS, né? Vou falar os detalhes lá vai, todos os componentes, etc Mas ela vem com o GX AXS, né? Então aqui tem as cadeiras do super tilete O tilete O derro E tem aqui a bateria, né? O carregador Aqui E o cabo É isso que vem, porque o resto já tá na base E aí depois eu falo dos detalhes Tá aí o Brunão montando Dá um alô aí pra galera, Brunão Aí, ó Você vai ter que levantar Agora pé Aperta Isso Aí, de novo Tá bom De novo Aí, tá bom Vamos ver Tô cheio Faz pro seu pai Aperta aqui Mas pra ela É isso É isso É isso E aí Crede Se você.\ Aperta aqui Obrigado Oscara Você tem aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.